E aí pessoal, beleza? Aqui é o Castela e seja bem-vindo a mais um unboxing no canal E hoje eu vou apresentar aqui o Mouse Gamer da S-BOM Ele é luminoso pessoal, tá? Então vamos para o que interessa Abrindo logo aqui E já tiramos ele aqui da caixa Olha aí galera Ele é um mouse USB O mouse USB bem resistente aí a fiação O fio dele é bem comprido Olha aí É bem macio pessoal, os teclados Aqui tem a tecla de atalho FN Para acender aqui os teclados E FN aqui é para acender mais a luminosidade E acender menos Então vamos ver no escuro como fica a função deles Então galera, estamos aqui agora com um teclado aí no escuro Olha só que bicho bonito Deixa eu mostrar ele de cima Olha isso galera E eu gosto de usar no vermelho, né? Que combina com o meu gabinete Eu gosto dos LEDs vermelho Com as combinações de cores Como eu falei Ele fica lilás, né? Olha só É três combinações de cores galera É lilás, azul e vermelho Agora vamos colocar no azul Olha só Que massa Muito lindo galera Olha só as teclas como fica E agora eu vou colocar no vermelho Que é a cor que eu uso Lindo demais galera Eu recomendo aí Ótimo custo benefício aí É isso aí pessoal Essa unboxing vai ficando por aqui Se gostou aí Deixe a sua avaliação Comente Adicione favoritos Compartilhe o vídeo aí pra me ajudar Se não for inscrito no canal Assina o canal aí Seja bem-vindo E muito obrigado por assistir E muito obrigado por assistir E muito obrigado E muito obrigado